Fala galera, hoje é dia de recebidos, recebi essa caixa da Supercell Meus amigos, o que será que tem aqui dentro? Quer saber o que chegou aqui? É claro E ver o que eu vou fazer com o que tem aqui dentro? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Temos aqui uma caixa espetacular que chegou da Supercell Ó, tem aqui ó, a imagem do Colt, aqui na frente tem a imagem do Bárbaro Tá, ó, a princesa aqui do lado Tem muito, ó, aqui tem a parte do Rey Day também Bem louco São os jogos da Supercell, cara E eu não sei o que tem aqui dentro Será que tem algum spoiler? O que será que tá rolando? Vocês vão descobrir comigo o que tem aqui dentro E vamos ver o que vai dar pra fazer Calma que acho que vai dar pra fazer uma zoelha legal Bom, vamos ver então o que tem aqui dentro E saber a partir de agora matar essa curiosidade Vamos abrir junto, já separei, já tirei o lacre aqui Que demais Então agora é hora de abrir a caixa E saber o que tem aqui dentro Hum, hope your name is Victor Aí sim, ó, esperando que seu nome é Victor Acertou, ah miserável Supercell, já fez ali um spoilerzinho de alguma coisa Calma, calma, calma Supercell, o que será que tem aqui dentro, hein? Eu sei lá E aí a gente vai ver aqui o que tem aqui dentro, mano Eu quero saber, hein? Eu quero saber Vamos lá, vamos tirar aqui o lacrezinho da Supercell Pra poder saber o que tem aqui Tiramos o lacre, agora vamos ver o que tem aqui Vou tirar uma coisa por vez e a gente vai vendo o que vai aparecer Primeira coisa que aparece aqui pra gente já Uma sacola Uma sacola Pera aí, ó, tirei esse daqui que é o papel que tava ali Tem uma sacola Hum, ó que legal Quase uma mochila escrito aqui, ó Supercell O miserável é um gênio Top demais Vamos ver o que tem aqui dentro, cara Vamos ver o que tem aqui dentro, hein? Ah, que animal, mano Que animal, mano Olha o que tem aqui dentro Um spike, mano Olha que top o que tem aqui dentro E aí, mano? Vocês sabem que eu já tenho um spike Tá ali, ó O spikezão tá ali, ó Então tem dois agora Vocês querem um spikezão desse? Eu posso fazer um sorteio se vocês quiserem Comenta aqui embaixo agora, mano Faz melhor, faz melhor Eu vou tirar uma foto com o spike Vou postar no meu Instagram agora E eu quero ver todo mundo indo lá E comentando Quero um spike, Bruno Clash Vai lá agora, então O Instagram tá aparecendo aqui em algum lugar Eu vou tirar essa foto E quero ver todo mundo indo lá agora comentar, beleza? Bom, o spikezão tá aqui Top Spike é muito lindo, né, mano? Olha, imagina ganhar um desse Um spikezão desse Muito legal Belo presente Muito obrigado, Supercell Eu já tenho um lá Tenho um spike normal Tenho um spike Sakura aqui também E agora ganhei mais um Ele tá até com a roupinha dele Olha que louco, mano Animal, hein? Mano, veio a gema Também Veio a gema do Brawl Stars É um, meio que um É quase um chaveiro, né? É, ué Eu vou tirar uma foto com tudo isso daqui, cara Tudo isso daqui eu vou tirar uma fotinha Vai ser da hora Nossa, que top, mano Tem aqui também o showdown Aquela caverinha do showdown, mano Olha que legal O símbolo do showdown, mano Muito legal, né? Top demais Também é pelúcia Também é pelúcia Tá aqui, ó Showdownzinho Muito legal, cara Muito legal mesmo Então tem a O showdown e o pique gema O showdown e a geminha Muito legal Gostei demais, hein? Bora ver o que tem mais então, galera Olha que legal, mano Tem aqui, ó Uns O que seria isso? É tipo Adesivos? Será que é adesivos? Ó É o que tem É isso daqui, ó Vou mostrar pra vocês agora Deixa eu ver se aparece aqui pra vocês Adesivos do Brawl Stars Tá aqui, ó Mas são adesivos de alta qualidade Olha a parte de trás deles, mano Que animal Muito legal, mano Muito legal mesmo Achei top demais, hein? Brawl Stars E são eles em Cara... É como cara... Cara... Ih, meu Deus Esse é o tal do Mula Caricaturas, ó Dá uma olhada Olha o boco que diferente É tipo ele menininho Tipo molequinho, tá ligado? Cara, são versões diferentes deles Muito legal Muito legal mesmo Esse daqui eu também tenho um E eu posso fazer também o sorteio Então vou postar lá Quem aí quer ganhar Um desse daqui, hein? Um pacotinho de adesivos Com o Brawl Stars aí Modificado Caricaturas do Brawl Stars Dos personagens Muito legal, hein? Muito legal mesmo, hein? Que da hora, mano Nossa Olha o que eu ganhei, mano Olha o que eu ganhei Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui Tirei esse daqui Olha que legal, mano É um estojo Um estojo do Brawl Stars Ó, é em alto relevo Aqui também, ó Dá pra vocês verem também Que aqui é alto relevo Aqui tem um branquinho Mais bonitão também A parte de trás tá aqui, ó A parte de trás tá aqui Da Supercell O adesivo de original De oficial De autêntico, né? Cara, muito legal Olha, bonitão, mano É de ferro, ó E o que tem aqui dentro? Vamos ver o que tem aqui dentro Vamos abrir aqui juntos Vamos abrir aqui juntos Uau Nossa Olha que louco Não é adesivo, galera Não é adesivo É nele mesmo, ó No estojo Imagina você ir pra escola Com o estojo do Brawl Stars Ninguém tem um estojo desse, mano É incrível Nossa, que bonito isso daqui, cara Ó, tem o logo do Brawl Stars Também dentro aqui Olha que lindo E aqui a gente vai tirar isso daqui Pra ver o que tem Em algum lugar também Mas olha que lindo que é Esse estojo Que veio com os pins, ó Aqui, ó Edição limitada De coleção Edição limitada Pin Collections Da hora demais, mano Da hora demais Cara, que lindo isso daqui, mano Que lindo, 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 lindo Meu Deus do céu Maravilhoso De ferro, mano De ferro Tem o Brock Tem o Barley Tem o Colt Tem a Nita E tem o Bull, mano Animal, mano E essa parte aqui também, mano Meu Deus Que encaixa aqui, ó De acordo com o personagem Trava E olha lá que lindo Que fica aqui, ó Maravilhoso, né Esse é o estojo Do Brawl Stars Nossa, quase caiu Que eu ganhei Muito legal Muito top, mano Muito top, hein Ó, acho que é isso, hein Zeramos a caixa Zeramos a caixa Supercell, caixa de surpresa Tá aqui Vou botar tudo aqui dentro Menos um Porque é o seguinte, galera É o seguinte A gente ganhou o Spike Não ganhou? Não Tem o Spikezão, né Mais o Spike pra gente Pra coleção Tem aqui, tem ali Tá uma doideira Vamos fazer o seguinte, então Vamos jogar de Spike Agora, aqui Então, partiu Vamos lá, então Chegou a hora de jogar Estamos no Pique Gema Com o meu mano Spike Bora lá, então, mano Antes que os caras me xingam aqui, mano Vou mandar aqui o Emote do Spikezão Já vou pra lá, pra dentro Vou pra treta, já Já vou pra treta Vou colocar ali pressão Pra ninguém pegar ali As duas gemas Já peguei as duas gemas Não quis nem saber, mano Vamos bater ali Vamos bater ali Opa Dando dano ali de leve Tentando ali jogar o dano Opa Boa Ai, mano Escapou, escapou Opa Ah, é, é Morri, mano Cai, acabei caindo Acabei caindo Calma que vai dar bom, mano Vamos lá, vamos lá Eu confio Eu também Vamos ver, vamos ver Opa, opa Peguei ali Peguei ali Nossa, travei Vai, mano Vai, estrelinha Vai, estrelinha Aê, mano Felicidade Boa, boa Ajudei aí o estrelinha A pegar Ai, mano Já morreu Meu Deus do céu Aquele derrotá Acabando com a gente, mano Vamos lá Vamos tentar acabar ali Com ele Boa Boa Ai, morri também Mas tá bom Matei, morri ali Beleza Vamos ajudar Vamos subir, mano Que a gente precisa Chegar junto, hein Vou usar também o acessório, né Vai dar uma boa Boa, 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 boa Boa, boa Vamos, vamos, vamos Boa, mano Nossa, 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 nossa Beleza, beleza Peguei, peguei Peguei Boa Boa, peguei, peguei Boa, mano Salvei, salvei, salvei Opa, opa Boa, boa Nossa, moleque Moleque Joguei muito agora Usei meu acessório também Foi bom demais, hein Já soltarei meu Meu super Já vamos lhe dar o dano Pra poder acabar com ele também GG, moleque Ganhamos usando o nosso Spike Mano, ele podia ter ficado aqui, né Durante a partida Não dá, né Como é que vai ficar? Pelo amor de Deus É, tá bom Bom, galera Vamos tentar jogar mais uma partida, então Partiu Bora lá, então Agora vamos no combate duplo Eu tô com o meu mano, Gabriel Que tá sempre nas lives comigo O nick dele é Bot1, mano Mas não é nada de bot, viu O cara manda demais, hein Cê é o bichão mesmo, hein Doido Então bora lá Vamos ver se a gente consegue aqui Se dar bem Estamos no combate duplo, mano Combate duplo Tomara que ele esteja bem lá embaixo Se segurando E eu já tô descendo Tô descendo aí Vamos, vamos que vamos Vamos ajudar o mano Tentar pegar ali Tá, tá safe Então agora vamos tentar pegar ali Aquela caixa Peguei a caixa Peguei a caixa Vamos lá, vamos lá Boa, pegamos Pegamos ali, pegamos ali Pegamos ali Boa Boa, mano Muito bem, mano Muito bem Mandou demais, mano Tentar aí conseguir Pegamos a... Eliminamos uma dupla já Agora tentar pegar ali Vantagem Conseguir pegar o máximo possível ali Pra poder se dar bem, hein Boa, boa, boa Já jogamos ali agora É a hora de fechar o jogo Nossa, mano Meu amigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Nossa, mano Aí peguei mais um Peguei mais um, peguei mais um Bora Boa, mano Eliminou Eu só tenho mais dois, hein Vamos deixar ali afastado Vamos deixar afastado ali Bora, bora Bora Boa Dano, dando ali de leve Boa Afastando ali aquele, aquele mano Ai, meu Deus Ai, quase, 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 quase Quase caí, quase caí Quase caí, quase caí Nossa, mas o cara também quase caiu ali também Eu vi, eu vi Boa Ai, eu tô meio, tô meio longe Tô meio longe, tô meio longe Tem que se segurar aqui Senão pode dar ruim Hum, agora eu vou ter que voltar Vou ter que voltar ali Nossa Nossa, nossa Vamos, vamos, vamos Nossa, mano Teve que escapar Vamos segurar, vamos segurar Vamos ver o que vai dar pra fazer Vamos ver o que vai dar pra fazer Boa, boa Boa, matei, 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 matei Boa Boa, mandamos muito, hein Mandamos muito, hein Vamos lá, vamos pressionar Vamos pressionar Bora pressionar Bora pressionar Bora, 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 bora Boa, mano Boa, Gabriel Mandamos muito Jogamos demais Com o Spikezão No showdown de prima Muito top, hein Muito top mesmo Top demais, eu gostei Esse foi aí nosso momento Jogando com o nosso queridíssimo Spike, mano Olha que top, hein Valeu, Gabriel Valeu pela moral aí Tamo junto, Gabrielzão O famoso bote É isso, mano Deu bom demais, mano Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Não esqueça, mano Tô postando lá agora no Instagram essa foto Quero ver quem vai tá lá pra curtir e comentar, hein Beleza? Então é isso, manos Tamo junto É nóis Falhou e foi Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau